Depois de ter terminado a anterior, já relativamente tarde para os padrões dos grandes clubes na Europa, que começam logo no início, a ordem numérica, esta será a arrumação no terreno de jogo, iremos confirmar também se será. Cup, jogo grande, de resto todos os jogos são grandes nesta International Champions Cup, e no verão, esportida no Dignity Health Sports Park, na sul de Los Angeles, ainda há 5 dias teve a Sevilha, pelo menos ainda teve o Spartak Moscou, o Paris Saint-Germain, sobretudo, também a presa de direitos, se quisermos, BRN, como a Manhã, a reencontrar os conhecidos, a Manhã, a sair do Malatribela. Nesta pré-época do Bayern, a atenção da demarcação do Réa, e o Réa Ficou retida atrás em Ainsley, Maitland-March, Hamburgo, e para Ryan Johansson. Johansson que vai precisamente recuperar, faz uma diagonal para o centro de tentativa de comunicação, com o Honto, os anos agora vai sebrar ainda, para um remato superior da Mulder, acertador, lutão muito jovem, deste plantel do Bayern, veremos se deste plantel do Bayern, se do outro plantel, o Arsenal que está a pressionar bem alto neste início de desafio, todo isso a atrasar a bola até à zona 2, a carreira com o Bayern, e parece que agora acentou de Pedrical, e diz que o Bayern continua a ser o Alvá, a bater, no Stafi, na verdade, e no Scalonsenor, no jogo na Almanha, a bola perdida no interior da área, e o corte... Honto, os anos, combinação entre os jogadores jovens do Bayern de cruzamento, Janvide Armas, Ben Leno, encontra espaço e encontra o remato, a bola vai sebrar para a esquerda, Mkhitaryan, sai cruzado, e não há emenda de Lacazette, já a entrada da pequena área, o Arsenal começa, com a corda todo este desafio em Carson, na Califórnia, grande portador da Brasília, capitão, serviço para o interior da área, onde estava o Zil, não consegue fazer emenda, e o corte de Jérôme Boateng, antigo colega de seleção, e suplentes, eventualmente, ao longo desta partida, Thomas Muller, avança na face lateral da grande área, pede-se um cruzamento, faz uma finta, a bola está dentro da área, atenção, Ryan Johansson, faz um remato rasteiro, capotacante, abre tudo à esquerda para David Alala, bom cruzamento, belo cruzamento, mas para o corte, vai marcar o Bayern, não vai nada, porque há agora uma grande confusão entre Socrates e o guarda-redes Bernaleno, que depois mergulha para agarrar, apesar dos protestos do Bayern, que poderia ter havido uma traça, o Bayern, atenção, ontem os anos, tem a bala sobre a direita, pode servir Thomas Muller no centro, faz um grande movimento, a Suíça jogou com Portugal e com a Inglaterra, atenção, o grande txaca, vem meia distância, leva demasiado, o canto que tem, Aubameyang a subir pela direita, me quitaram pela esquerda, o maior poderio, Aubameyang, é um perigo apontado à baliza, cruzamento à procura de Lacazette, do outro lado desta dupla, é infernal para os adversários, Aubameyang, Lacazette, e Anaskel estava muito atento, a cruzamento à Lacazette, pode devolver ao interior, ao centro da grande área, era o que eu queria dizer, vai tirar cruzamento, Ozil não consegue uma emenda acrobática ali, a pré-época está, para já, muito interessante, Daniel Antuzans, duas simulações, o pássaro para Thomas Muller, agora, para anunciar a saída, digamos a citação, a mais, o Tôzil, já olhou para a área, vai fazer o serviço, para, Aubameyang, pés de Rainha, o Anson e o Arsenal, é que saem a jogar, mal a intercessão, de Corrante, atualizou, imprudente, agora, o Pancas vão ficando, cada vez mais, numerosas, só o Arsenal, por exemplo, tem um staff técnico, da edição 2019 do torneio, Alaba a bater para a interior da grande área, limpa a defesa, maravilha de passo para Jan Videar, avançando na direção da grande área, a Maitland, já está para a direita, já está fora da grande área, Ozil é que está lá dentro, protestos para a posição, do Camisola 10 do Arsenal, toda a maneira recebeu mal, mas o que o Ozil e este, novo visual platinado, nenhuma face-up, não envelheceu, a vida de Jan Askel, Montreal, desequilibrou-se ligeiramente, perdeu o contacto com Jan Askel, faz um cruzamento, bateu no jogador espanhol, sobre o... os jogadores que estão a fazer a pré-época, mesmo assim, não tem estado mal o jogo, Ozil, bem jogado, ainda o... Joe Willock, Granitxaca, bem jogado, a Maitland, na centro da área, evita dois adversários, austríaco, e da vida lava, calmamente para Neuer, olha aí, e Neuer, agora a complicar, a inventar, literalmente, Neuer, Arsenal, na contra-resposta, após a oportunidade do Bayern, Ozil, a bola bateu em Thiago Alcântara, grande intervenção, em espaço muito limitado, o de Bernero, ainda não acabou o lance, curiosamente, para a grande área, Mulder não consegue agora, um patamar, de muita qualidade, até só, escurosamente, e a lava, para a meia-venda, e a defesa de Bernero, agora é diretor para o futebol, e o Raul Sanmedia, que é o catalão, que sucedeu ao Ivan Gazidis, como, como diretor-geral do Arsenal, e saiu também do terreno de jogo, este é o remate há pouco, de Daniel Ontuzanes, Bernero, atento, de ser com Alexi Bobi, por exemplo, e partindo do princípio, que a dupla Lacazette-Cântara, passa arriscado, Lacazette ainda conseguiu a intercessão, depois todo isso, o Bayern nesta temporada, atenção a esta bola dentro, o Daniel Ontuzanes, remate cruzado, para Bernero, afastar com uma palmada, mais um momento de frição, em Carlson, no Tignity L Sports Park, este é o lance de há pouco, a lava, e o movimento do Bolsonaro, com Ozil, vai disparar para a esquerda, primeira defesa de Neuer, remate de Ozil, e Neuer, corajoso a deixar, em outros planos do Bayern, em situações idênticas, em digressões, do Bayern, estágios com a equipa para cima, perdeu todo o ângulo, para rematar, e o corte, e na fase da bola chegar, a oitreira da área, e a Anskar, e o Reigno antes, na lateral direita do Bayern, agora se que ela evita, a pressão do Mkhitaryan, depois foi carregada, por Mkhitaryan, e Anskar já jogou, o Atlético vai aproveitar o Arsenal, que momentaneamente joga em superioridade da América, vaza para chegar ao Bayern, tentou assistir ao Zil, onde os anos ainda vai apressionar, o Joe Willock, roubou por um braço, tirou ao chão, caem os dois de resto, o jogador de Lutoni fica agarrado ao pé direito, e não muito bem tratado, aparentemente, numa falta cometida por ele próprio, e o Bruno de Fonte e Agosto, com a supertaça da Alemanha, contra o Dortmund, onde os Andes, Muller, Kjell, bem jogado, até o marrado à esquerda, ainda a tentar entender os processos da equipa, ela está em Tolisso, uma existência de Tolisso lá para fora, Joe Willock dentro da área, vai ser relato do Willock, sai, mas sai desenquadrado com a baliza, para as oportunidades, uma existência de Mkhitaryan, não faz um passo, tudo à esquerda para Obamayank, bem jogado pelo autogolo, infelicidade terrível, para Luís Posmaski, vai dar vantagem ao Arsenal, tentativa de Obamayank servir o coração da grande área, onde podia aparecer o companheiro para emendar, infelicidade do jovem Luís Posmaski, a bater, Sven Ulreich, e a marcar o primeiro gol da partida, grande passo de Mkhitaryan para Pierre-Emerick Obamayank, Posmaski duplamente infeliz, primeiro que não, é a companhia de Posmaski sobre a esquerda, muito bem, vai devolver a bola à Kingsley Coman, acompanhamento de Obamayank, faz uma diagonal da direita para o centro, tentou servir Mkhitaryan, Roberto Lamandowski e Sérgio Gnabry, encara a defesa do Humberto, vem meia distância, remata para a defesa, evita a intervenção do adversário, Leão de Goretzka, vai bem, assistência para Gnabry, bem jogado Gnabry, e uns anos depois, é quase a chegar a maioridade, transportado até Londres, para integrar o fim, encara a baliza de Gnabry, puxa para o pé e direito, remata cruzado, passa tão perto, da baliza, de Emiliano Martínez, Gnabry pede canto, pegado na baliza, Granitxaca, cruzamento do rastro, é a altura entrada da área, Lacazette virou, faz mais uma finta, faz um remate, que encaramente Land Niles, vem para dentro, tentativa de combi, tira cruzamento, para a esquerda, Lacazette não chega, chegou Mkhitaryan, Lacazette, a bancha do Sven Lohraich, e depois, se abre tudo, à direita, Joshua Kimmich, cruzamento, pelo cruzamento, para a esquerda, Sarpit 5, guarda-redes do Arsenal, Sarpit 5, não conseguiu mandar para a baliza, extensão de Angelo Steeler, comando corte de Londrina, está com os Gunners, Ozil, Mkhitaryan em desmarcação, o passo para as costas da defesa, Mkhitaryan, corta, enfim, agora é, nunca saberemos, Mkhitaryan, bem jogado por Mkhitaryan, mas talvez com força de mais, seguramente com força de mais, do Bayern, se calhar até às custas, do Mats Hummels, que regressou ao Dortmund, e disse na Almanha, talvez tenha sido tarde o passo, ainda Comand vai tentar inventar um lance, junto à linha de fundo, que grande movimento, de Comand, mas também no lançamento do ataque, ainda vai aparecer, as passas de finalização, Comand, um disparo sobre a baliza, de Dibu Martínez, Comand quer canto, e vai protestar com Kevin do Brasileiro, Gabriel Martinelli em ação, tentativa de desmarcação, agora para a posse, não sei se queria fazer uma simulação, mas se ele vai, até se o Lewandowski, Gorrowska, abertura à esquerda, era uma tentativa de deixar a despedida, com igualdade numérica, momentaneamente, Robert Lewandowski, vai fazer magia, não vai nada, atira para fora, um pavar pela frente, Obama Young, olha para a grandeira, Cruzá para a cura, de Ries Nelsen, para onde, matou contra as pernas, ainda com o Rédica, fica com o ressalto, entrega a Sarpreet 5, querem ver uma distância do neozelandês, vai mesmo, mas contra as pernas, de Mustafi, ainda faz um lugar a central, também se for preciso, e aconteceu, quando o Arsenal estava privado, algumas defesas, complicação do Seveno, adição de grande nível, à Premier League, chegado com o Lazinac, avança pela esquerda, o Arsenal da Premier League, a poder chegar, com uma pose, muito longe de estar preparado, para entrar, cabeceamento do de Socrates, ao segundo posto, vai diretamente para fora, estamos a chegar ao quarto de hora final, não é muito boa ideia, dar este passo todo ao corredor, direito do Bayern, bem assistido, Lewandowski tentou devolver a gentileza, de há pouco a Sérgio Gnabry, pode apostar na meia distância, não, faz um passo para Gnabry, quatro unidades do Bayern, e esse ano atacante, que maravilha, Lewandowski a fazer o que o melhor sabe, e a cabecear para o empate, passo fabuloso, para a cabeça de Roberto Lewandowski, é impressionante, é uma fábrica de golos, e se lhe deu meio metro, já é um perigo, ainda para mais que um metro, para manobrar, Roberto Lewandowski a fazer o empate, em Carson, no Arsenal, um Bayern, um, ainda com o Lazinac, querem ver a meia distância de o Lazinac, Baliza não está exatamente naquele lado, o Lazinac tentou aplicar um arremate, para fazer efeito, saída de Calum Chambers, ainda fica com o balão ao Arsenal, atenção a Tyrese John Rousse, a cruzar para o golo do Arsenal, vai resolver, este desafio, com, os jogadores jovens do plantel, a construírem este lance, e a conseguirem o golo, é de Niquetia, depois de, ter ganho vantagem sobre, Niklas Zula, no lance anterior, que na verdade, deu origem a este pontapé de canto, e ter provocado o Alvoroço, na defesa do Bayern, acaba por ser ele, a fazer a emenda na pequena área, jogada de Tyrese John Rousse, a cruzar rasteiro, para o interior da pequena área, e Eddie, também vai para dentro, vai agora a combinação com o Kimmich, não chega nem ele, nem Goretzka, chega primeiro, Divo Martínez, para que é?